Fala pessoal, Val Macedo aqui e hoje eu vou estar falando pra você sobre a maior mentira sobre empréstimos para MEI que você precisa saber. Já adianto que é um tema polêmico, que muita gente, muitas pessoas na internet ficam aí falando um monte de informação errada, pessoas que não tem base nenhuma pra falar sobre isso, então hoje eu vou estar revelando tudo aqui pra você, tá bom? Já chega aqui no canal curtindo esse vídeo, compartilhando com todas as pessoas que tem o CNPJ, porque eu tenho certeza que após esse vídeo você vai ter uma visão completamente diferente, como conseguir um empréstimo para MEI e quais são as mentiras de verdade que vivem te contando por aí, tá? Vem comigo aqui na telinha, olha só, Val, qual a maior mentira sobre empréstimo para MEI? Gente, pra responder essa pergunta, eu não poderia te falar aqui em uma única frase, porque existem várias mentiras que falam sobre um empréstimo para MEI, mas eu vou começar a te garantir no seguinte, se você assistir esse vídeo até o final, você com certeza não vai cair nesse golpe, já te adianto isso, tá? Então primeiro de tudo, Val, olha só, a primeira mentira que eu vejo pessoal falando é o seguinte, Val, eu vou até o banco conseguir empréstimo, mas em qualquer banco eu consigo empréstimo para MEI, isso é uma verdadeira mentira, tá? Até porque, pessoal, não são todos os bancos que liberam o empréstimo para MEI, o crédito para MEI, cada banco, ele tem a sua especificação. Existem bancos voltados para o público de alta renda, existem bancos voltados para o microempreendedor individual, existem bancos voltados para a classe média, assim como hoje no país, a gente tem empresas bancárias que são focadas no agronegócio, outras são focadas em pessoas que têm um ticket médio de gasto muito alto, pessoas ricas, pessoas com muitos patrimônios. Então isso aqui, gente, é uma grande mentira, tá? Você vai no banco conseguir empréstimo para MEI em qualquer banco. Não, não é assim. Você tem que ter ali um banco, um banco especializado em MEI ou em crédito para pequenas empresas. Sabe por quê, pessoal? Porque muitos empreendedores, eles vão até os bancos e já param aí nesse momento. Caramba, Val, eu fui no banco, não consegui o crédito, o que aconteceu? Aconteceu, então muitas vezes esse é o erro que você está cometendo por acreditar nessa grande mentira, tá? A segunda mentira, pessoal, é o seguinte. Val, eu fui até o banco e só me colocaram lá uma taxa de juros muito baixa. Isso é uma mentira ou é uma verdade? Olha, gente, de coração eu falo para você aqui. Dizer que o microempreendedor individual, ele vai até o banco e vai conseguir as menores taxas de juros, isso também é uma grande mentira. Sabe por quê? Porque taxa de juros, ela não existe uma taxa cara ou uma taxa barata. O que importa é o que você vai fazer com aquele dinheiro que você conseguiu dos bancos. Me permita até trazer uma história aqui para você, tá? Tem um conhecido meu que ele tem uma pequena empresa distribuidora de bebidas aqui na cidade. E ele é um cara que ele gira muito ali vendendo a sua cerveja, vendendo o seu refrigerante, vendendo vários tipos de bebida. Só que o que acontece com ele? Ele pega um crédito no banco, onde ele paga hoje algo em aproximadamente 2,3% de juros. Isso é caro ou barato? No caso dele, ele pega esse valor com o banco, pagando 2,10% de juros, e ele consegue girar o negócio dele, onde ele tem um lucro total sobre o seu preço de venda, de aproximadamente 4%. Então, desses 4%, ele paga ali 2% de taxa e lhe sobra aproximadamente 2%. Vamos colocar que sobe para ele 1,5% no final do mês. Isso já é um grande negócio. E aí fica a pergunta, essa taxa de juros, ela foi cara ou foi barata? Para essa questão desse exemplo que eu te dei. Nesse caso que eu citei, gente, o empreendedor, inclusive, ele está com o negócio dele de venda em poupa. Muito pelo contrário. Todo dia ele cresce o negócio dele, todo dia tem mais pessoas consumindo bebidas lá no seu estabelecimento. Inclusive, hoje ele já está até caminhando para se tornar ali um mini mercado. Então, isso porque ele entendeu que a taxa de juros para MEI, ela não é uma taxa barata. Porém, mesmo sendo uma taxa de juros na casa de 2,10%, ele consegue colocar sua margem de lucro e ainda assim fazer um grande negócio com o seu preço de venda, tá? Bom, terceira mentira que muitas pessoas vão lhe falar. Val, com o valor do banco para o MEI, eu vou conseguir comprar o carro que eu tanto quero. Gente, olha isso, olha que mentira mais cabulosa que lhe contaram. Que com o dinheiro que você vai conseguir dos bancos, você vai conseguir comprar ali o carro dos seus sonhos. Pessoal, não é bem assim, tá? A começar de que o valor que é investido na sua empresa, o valor que você consegue ali de empréstimo do banco para injetar no seu negócio, esse valor tem que ser usado no giro da sua empresa. Então, não adianta você pegar o crédito do banco, colocar na sua empresa e comprar um carro zero. Cara, isso não vai te ajudar em nada, tá? Outra coisa que acontece muito são pessoas pegarem o dinheiro que elas conseguiram nos bancos e comprar terreno, comprar imóvel e achar que isso aí é um grande negócio. Cara, ali você vai estar imobilizando o seu capital. Então, eu não acho que isso seja interessante. Até porque todo negócio, ele tem que ter o seu capital de giro. Então, você vai precisar ter um recurso ali para você estar movimentando a sua empresa, tá? Agora, existe algo que é muito mais grave do que esses três pontos que eu coloquei para você. Mas antes de te falar, eu já vou te dizer aqui, hein? Curta esse vídeo, escreva nos comentários quais são as mentiras que já lhe contaram sobre a sua empresa, porque agora nós vamos falar de um tema mais sério ainda. E esse tema é o seguinte, o maior risco de todos aqueles que existem para a sua empresa. E o maior risco se chama confusão patrimonial. A confusão patrimonial, ela pode simplesmente levar o seu negócio até a falência. Eu vou até puxar a tela aqui para te falar isso, tá? A confusão patrimonial, ela pode levar o seu negócio à falência. Você pode fechar a sua empresa se você cometer a confusão patrimonial. Val, mas o que é essa confusão patrimonial? Como que eu faço para saber se eu cometo essa confusão patrimonial ou não na minha empresa? Eu vou te explicar. Vem comigo aqui, ó. Nessa mão aqui, nós temos a conta da sua empresa. Aonde você tem o seu capital de giro, aonde você tem o valor que você precisa para rodar o seu negócio, para pagar o fornecedor, para poder comprar os produtos da sua empresa, enfim. Desse lado, você tem a sua conta pessoa jurídica. Desse lado aqui, você tem a sua conta de pessoa física. Então, a conta de pessoa física, ela serve para você pagar as suas despesas mensais, para pagar a escola do filho, para você poder fazer aquela viagem rapidinho ali, voltar e ir na praia no final de semana. Mas a conta jurídica, não. A conta jurídica, ela serve para você honrar os compromissos da sua empresa, para ser o capital de giro da sua empresa. Então, a confusão patrimonial, ela acontece quando essas informações se cruzam. E é nesse momento aqui, nessa conexão, que a sua empresa pode estar fadada ao fracasso. Sabe por quê, gente? Porque quando você pega o valor da sua empresa para utilizar como pessoa física, para fazer uma viagem, para poder comprar algo supérfluo, para poder pagar ali uma conta de água, de luz, você está, sim, cometendo a confusão patrimonial. E a confusão patrimonial, ela é diária. Todos os dias, você comete uma confusão patrimonial, mesmo que seja pequena. Eu conheço muitos empreendedores que falam o seguinte, Val, olha, eu apenas peguei ali 20 reais da minha empresa, porque eu precisei pagar ali ao rapaz que lavava o meu carro todo mês e tal, e ele acha que isso não é a confusão patrimonial. Outro já diz o seguinte, Val, eu pego ali o valor de 150 reais, porque é o total de cafezinho que eu tomo durante o mês inteiro na lanchonete. Cara, multiplica isso por 12 meses. Você vai ver o tanto de confusão patrimonial que você está cometendo na sua empresa. Se você puxar aqui um cálculo rápido e você colocar o valor de... Deixa eu puxar aqui para vocês verem, pessoal. Você colocar lá o valor de 150 reais vezes 12, a gente está falando de 1.800 reais que você está gastando todo ano cometendo a confusão patrimonial. E muitas vezes, esse valor aqui no ano é o que poucos empreendedores conseguem retirar para o seu próprio sustento mensal. Então percebe como a confusão patrimonial é traiçoeira? Não deixe isso acontecer com você, tá? Eu estou cansado de ver, gente, aqui no meu dia a dia, várias empresas que poderiam ter um potencial incrível, mas elas simplesmente vão à falência por conta da confusão patrimonial. A confusão patrimonial é o primeiro motivo que faz qualquer empresa falir. Então escreva aqui no comentário agora porque eu vou te fazer um desafio, hein? E o desafio é o seguinte, qual confusão patrimonial você já cometeu aí na sua empresa? Seja sincero comigo e escreve aqui nos comentários o que foi aquilo que você comprou com o dinheiro da empresa que você não deveria ter comprado, hein? Olha, se você gostou desse vídeo, curte aqui o vídeo, manda para todas as pessoas que têm o CNPJ, porque confusão patrimonial é algo muito grave e que pode sim levar o seu negócio à falência, tá bom? Espero que você tenha gostado. Até o próximo vídeo. Um abraço, fique com Deus e até a próxima, empresário. Valeu!